Neto perde a linha e rasga o verbo com o CBF, hein rapaziada? Corinthians perde pro São Paulo 3x1 e simplesmente ali com duas expulsões ali no lado do Corinthians. O Corinthians perde fora de casa para o São Paulo, perde a chance aí de sair do Z4. Segue estacionado com 38 pontos, né? E o Neto, que tá indignado tanto com o CBF quanto com a arbitragem, desceu a lenha no programa dele, hein? Vamos ver? Tá play. Tem os gols de São Paulo 2, Corinthians 1 em relação... 3x1, 3x1 pro São Paulo. Vamos lá, eu não vi quem fez o segundo gol. André Silva. Arboleta e André Silva. Ô, Fagner, você tem que tomar uma multa, cara. O Corinthians só perdeu o jogo pro São Paulo, não foi porque o São Paulo jogou muito, não. Corta lá, gente. Bota eu pra falar aqui. Pode cortar aí, pô. Corta, bota eu junto aí, meu. Bota junto aí o coisa aí, ó. Isso, bota desse jeito. Ó, se o Corinthians perdeu o jogo hoje e perdeu de 3x1, a culpa é sua, Fagner. Você foi o responsável, irresponsável de você. Nem ir na bola. Você foi no tornozeiro do Carelli, tendo um cartão amarelo. Você é que fez o Corinthians perder o jogo hoje. A responsabilidade foi sua. Não foi do árbitro. Não foi de ninguém, não. Que, por sinal, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Parabéns ao Lucas. Você, Fagner, fez o Corinthians perder o jogo hoje. Tá aí o primeiro gol. O gol de pênalti. Pra você, pênalti claro. Salve. Bem marcado. Se tem que pagar multa, o Fagner, o árbitro também. Porque o Rafael Klein tem que marcar esse pênalti em campo. Não precisava tanto tempo do VAR, Neto. Pênalti claríssimo. Pra você, Queçado. Pênalti claríssimo. E uma jogadaça do Caleri. Deixou todo mundo falando sozinho. O Ramalho, o Charles e o Fagner. Agora, você viu o contrato do Fagner até quando vai, né? Até 2050, né? Só um absurdo. Eu tô exagerando aqui, né? Até 2050, 2050. Então, é isso. Aí você, uma hora, precisa escalar o jogador. Quando você escala um jogador que tá caminhando pra ser um ex-jogador... E mais, o cara tá com o cartão amarelo. O cartão amarelo besta, que tomou já no meio de campo. Exato. Tomou um cartão amarelo besta. Aí tem o lance, o Corinthians bem no jogo. Não, não tava um jogo disputado, Marília Ruiz. Tava um jogo mais ou menos. Aí vai expulso, sai o pênalti. Faz o gol, Lucas Moura. Toma a conta, faz 2x0, 2x1, 3x1. Não sei quem fez o terceiro gol. André Silva. André Silva faz o terceiro gol, o centroavante. O que você pensa em relação ao Fagner e o primeiro gol, Marília Ruiz? Fagner fez um jogo ruim, né? É uma temporada dele. Começou até melhor quando tava indo o Antônio Oliveira. Depois caiu. O Mateuzinho começou mal, na minha opinião. Agora é o titular, pelo menos. Parece ser o titular do Ramon e do Ramonzinho. O jogo parecia... O Corinthians tava melhor até uns 22, 25 do primeiro tempo. Era um Corinthians melhor, que ficava mais com a bola, mas que agredia muito pouco, né? O Rafael tinha trabalhado pouquíssimo. A partir dali, o São Paulo começa a aparecer um pouquinho mais. Tem a parada técnica. Na volta da parada técnica, um jogo meio sem... Sem muita vontade, muito calor. Mas você não acha que o pênalti foi essencial pra essa derrota? Eu acho. E aí a gente tem que ver, Neto, o que tem acontecido com o Corinthians, né? No pior momento do Corinthians na temporada, é um Corinthians que um único lance derruba tudo. O Fagner tomou um cartão amarelo no meio do primeiro tempo e esse cartão faria certamente o Ramon fazer a sua substituição. Ele tem feito isso, tirado os jogadores com o cartão amarelo. E aí, por causa de minutos, isso não aconteceu. O pênalti foi claríssimo e foi mais um dos erros do Rafael Rodrigo... Não tem que falar devagar, senão a língua trava. Rafael Rodrigo Klein. Porque é na cara dele e ele precisa da jossa do VAR pra dar o pênalti. Em relação às expulsões, ele também precisa da jossa do VAR. Outras cotoveladas, o VAR não chamou. Ô, Neto... Fala, Queçada. Antes desse 1x0 do São Paulo, o Garro não fez uma boa partida. Hoje foi um jogo abaixo... Se a gente elogia o Garro e vai ver o jogo do Garro hoje... Mas antes da expulsão... Teve a chance o Garro fazer o gol. Antes da expulsão, né? Tava um jogo xoxo, Reval. É que teve essa jogada do Martínez que apareceu atrás de você aí, que o Martínez fez uma jogada incrivelmente bacana e o Garro fez a leitura errada. Jogo assim, no detalhe, como você tá dizendo, sem grandes oportunidades, não dá pra desperdiçar uma chance como essa. Tá, mas a gente tem que ter um entendimento também em relação ao São Paulo, que saiu fora da Libertadores, saiu fora da Copa do Brasil, né? Aí, de 12 jogos ou 13 jogos, só tinha vencido dois jogos, se eu não tiver errado, eu acho que de 14 jogos é o terceiro jogo que ganha, uma pressão enorme, consegue ganhar um jogo de 3x1, o que isso é importante pro São Paulo, meu querido Leandro Queçada, pros o meu dia também. É, agora sobrou o Campeonato Brasileiro pra almejar o tal do... Foi pra 47 pontos, se eu não tiver errado. É, você sabe que no vestiário tava lá uma grande discussão, né? Agora é G4, rapaziada, vambora! Né, vão comemorar na Paulista o G4. Eu tô brincando aqui, mas enfim, o São Paulo precisa voltar a disputar grandes competições no ano que vem, agora via Campeonato Brasileiro. Desculpa, querido, por sinal, o Atlético-Guaniense, me parece que ganhou de 1x0 no Fluminense, o Fluminense também correndo grande risco de rebaixamento. Vai saber se fosse o Palmeiras que tivesse sofrido dois pênaltos do jeito que foi contra o Atlético-Guaniense lá no Brinco de Ouro. Será que o Abel ia falar alguma coisa na coletiva? O João Martins ia falar que tem um sistema pra não deixar o Palmeiras ganhar? Nossa, que gozado, né? Vamos discutir isso aí também. O Fortaleza com 55 pontos, foi eliminado a Copa do Brasil pelo Corinthians. São Paulo foi pra 47, Flamengo 45. Ah, mas o Flamengo logo, logo ele vai estar com 60. Porque eles podem, né? Bahia 42, Cruzeiro 42, Internacional 42, que é o próximo adversário do Corinthians depois do jogo da Copa do Brasil. Atlético-Mineiro 36, um pifio campeonato com o Atlético-Mineiro. Uma vergonha o Atlético-Mineiro, uma vergonha o Atlético-Mineiro. E aí veio o Vasco com 35 pontos. E aí tá essa parada toda em relação. O Botafogo ontem, por exemplo, que empatou o jogo e quase ganha. O Botafogo é o candidato a ganhar o Brasileiro? Pra mim é o Botafogo. É, hoje o Botafogo lidera. Ontem a rodada foi pro Palmeiras, né? Porque a gente tá falando do jogo Palmeiras e Botafogo que vai acontecer na antepenúltima rodada, né, Tu? Eu comentei ontem na Rádio Band News isso, né? Se o Palmeiras... No Band News, tudo pode acontecer em 20 minutos. Em 20 segundos pode mudar. 20 segundos, né? Eu tava imaginando o seguinte, se chega esse jogo Palmeiras e Botafogo com diferença de 2 pontos, era melhor, agora só tá 1, né? Tá, o Botafogo tem chance, né, Marília? Depois a gente fala do Botafogo, só pra gente colocar o Palmeiras em relação a essa parada. O Botafogo, pra você, tem chance de ser campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro? Pelo ou não, pra você, Marília Ruiz é a maior jornalista desse país. Que linda, maravilhosa. Obrigada, Neto. Eu acho que o Botafogo tem... Casou com o Palmeiras, isso é uma brincadeira, Marília. Sorte dele, né? É, sorte dele, porque ele vai apanhar, né? É, sorte dele. Ele que não mude, então. Os filhos dele puxaram a mãe, deixa... É, porque tem negócio de DNA fortíssimo. Eu acho que o Botafogo tem mais chance no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Eu acho que na Libertadores, apesar de ter feito um caminho muito difícil até aqui, mostrou fragilidades no mata-mata, que no Campeonato de Pontos Corridos esse ano não está mostrando. São Paulo contra o Corinthians ali. Vamos lá, Sálvio. Ô, Neto, eu acho que a Libertadores pode atrapalhar o Botafogo. O Botafogo, se saísse da Libertadores, com certeza teria muito mais chance. É o caso do Palmeiras. Palmeiras eliminado nas duas Copas se fortaleceu demais. De mais que os pênaltis que... Você vai ter mais uns 10 pênaltis pro Palmeiras. Vocês podem ter certeza disso. O quê? Ai, se fosse o Corinthians, se fosse o Santos, se fosse o São Paulo, que tivesse dois pênaltis. Meu Deus, onde estaria a Bel Ferreira agora? Onde estaria o João Martins? Onde estaria a Leila? Que, por sinal, Leila, você está muito mal como presidenta. Vamos lá. Em relação ao lance que o árbitro está vendo aí, em relação ao André Ramalho, qual a sua visão? A gente tem por pílula, não, os melhores... Então... O Ramalho... Espera aí, só um minuto, só. Como que é aí? Ah, não. Vamos do que aconteceu. Não vamos nisso aí, não, Enone. É, vamos nos lances cruciais. Não o que as pessoas interpretam pra tentar. Não, não. Vamos lá. Do pênalti. Foi correto, Salvio? Pênalti bem marcado. O VAR perdeu muito tempo pra olhar a posição de impedimento, que não tinha posição de impedimento. Esse pênalti tem que marcar em campo. E o árbitro é do lado do árbitro, do lado saudável, do lado bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. O lado contrário é ruim para o árbitro. Olha só como o Caleri é bom de bola, irmão. Ele é bom de bola só no São Paulo. Ele sofre a primeira falta do André Ramalho. Não cai. Falta. Não caiu. Fora da área. Ele sofre a falta do Charles. Não cai. E aí eu não... Eu, particularmente, é difícil eu não ver esse tipo de pênalti. E eu não vi essa jogada na hora que eu estava fazendo o jogo. Aí eu falei, mas como é que eles podem falar que está sendo pênalti? Mas que pênalti? E ainda eles fizeram uma coisa muito importante, o VAR. Eles mostraram a linha de impedimento. Se no início da jogada ele não estava em impedimento, que aí foi legal. O que eles mostraram que estava... Mas Neto, por favor. Olha a imagem. É desnecessário mostrar essa linha do impedimento. É desnecessário, mas eles mostraram o início da jogada. Para ver se tinha. Para ver. Eu achei que foi legal. Mas tudo bem. É perder tempo, Neto. Tá, tá bom. O que você tem que olhar é o seguinte. A televisão depende do diretor de TV para pegar a melhor câmera. O árbitro não tem isso. Olha lá. O árbitro tem que ter a lateralidade. Ele tinha que dar dois passos ali para a esquerda e ele iria ver claro o que... E o GC para ver o lance, gente. Por favor, depois escreve o GC. Exato. Esse é limpo aí. Exato. Olha, Neto, tá vendo assim? Agora dá para ver o pé, olha. Esse é o posicionamento do árbitro. Isso. O árbitro posicionado ali, ele tem que olhar a jogada. Olhar a bola. A bola está ali próximo para ele, que é na diagonal do árbitro. Desculpa, Salve. Dá para mostrar? Dá para dar um slow motion aí na hora que o Fagner não vai na bola e vai no tornozeiro do Canelli? Eu não sei se dá para mostrar ou não. Se não der, não tem problema nenhum. Olha, uma falta, duas faltas. Ele é monstro, cara. Dá uma olhada. A bola já vai, olha. Presta atenção na bola, gente. Olha se está o juiz. Não, ele perde a bola. Ele perde a passada da bola, o Canelli. O Canelli, olha, a bola já tinha ido. Mas presta atenção, Neto. Isso que você não prestou atenção na jogada, quando você estava fazendo a narração, que é uma exceção ao seu trabalho, note que o pênalti também só é dado porque o jogador brasileiro aprendeu uma coisa. Agora ele é versado na arte de ficar deitado. Porque o lance segue, o Corinthians fica com a bola. Não, foi pênalti, claro. Eu estou falando que o juiz é culpadíssimo, mas você vê que os jogadores, os outros jogadores também não perceberam assim como você. Normalmente tem uma rodinha, etc. É porque... Se o Caleri não fica caído... É, pode ser, mas vai vir bem. Olha o lance, presta atenção no lance. Desculpa, entrei na câmera. Não, é pênalti claríssimo. Volta um pouquinho só. Na hora que eu falo para vocês parar, vocês param. Ele tenta driblar também o Fagner. E ele erra a passada. Passa com o pé por cima da bola. Isso, tipo futsal, olha. Ele errou. Quando ele errou, ele voltou. Aí ele chuta a bola antes, olha. Pode ir, vai. Chutou. Olha o Fagner. É preciso o Fagner. Ele vai, pisa e amassa o tornozeiro do Caleri. Já era expulsão direta para mim, Sálvio. No amarelo, Neto, amarelo. Esse pisão do Fagner era para cartão amarelo. Mas com a intenção do jeito que ele fez? Ele já tinha cartão amarelo porque tinha a bola, né? Sem a bola que seria cartão vermelho. O Fagner chega atrasado e dá aquele pisão. E eu quero te sacar para você, Neto. Mas eu acho que é a ruindade, né? Ele chega atrasado, né? Ele chega atrasado, ó. Analisa isso daí. Analisa isso daí, lá. Eu vou analisar para vocês. Pô, você chega atrasado. Você tem o cartão amarelo. Você está dentro da área. Pô, eu tenho que ficar malandro, cara. Eu não preciso... Ele pisa. Ele continua pisando. Parece o Ângelo. Olha a imagem agora como é boa. Vai, pode falar. Olha a imagem para você ver como é boa. Agora ampliado para a gente. Lógico. Olha a imagem da Band como é boa. Lógico. Essa imagem da Band. O árbitro foi mal demais. Olha o árbitro, está isso que eu estou te falando. Exatamente. Ô, Neto. Ali você escuta o barulho. Dá uma olhada, ó. Ele pisa na bola. Ele dá o tapa na bola. Aí o cara vem, pisa. E pisa no tornozeiro do Caleri. Uma coisa impressionante a falta de profissionalismos desse jogador. E que estava 0x0 o jogo. Teve influência para vocês três esse lance em relação à vitória do São Paulo? Primeiro você, Queçada, Marília e Sálvio. Ah, nunca é bom jogar com um a menos. Mas no segundo tempo, o Corinthians estava fazendo um jogo legal com o São Paulo. Com chances dos dois lados. O Romero perdeu duas grandes oportunidades. O Garro bateu uma falta perigosa. É verdade que o São Paulo teve chance também de fazer o segundo gol. Foi com o Rato, né? Foi com o Rato. Agora, com dois a menos, aí fica complicado, né? O terceiro gol é o grande exemplo de que faltou gente ali na marcação, né? Tem jeito. Ficaram buracos. Ô, Ricardinho, deixa eu só... Ricardinho, arma aí o primeiro cartão amarelo do Fagner. Que bobeira, que idiotice. Tá na mão? Olha só onde ele toma o cartão, ó. Dá uma olhada. Olha onde ele toma o cartão, cara. No campo do São Paulo. O Lucas vem por dentro e ele dá um pontapé no joelho do Lucas. Pra você, Sálvio, foi muito bem marcado esse cartão amarelo? Cartão amarelo bem mostrado. Olha lá. Logo no primeiro tempo, o Lucas vai entrar em direção ao gol. Fagner, de novo... A perna esquerda dele, atrasado, dá um pontapé. É isso. De novo, chegou atrasado. Isso sim é pra cartão amarelo. E responder a sua pergunta, Neto. Correr atrás do placar e com o jogador a menos, é a exceção quando o Corinthians vai buscar um empate. Quando o Corinthians pode virar um jogo. É lógico que influenciou no resultado, sim. Influenciou no jogo. Marília, esse lance pra você do primeiro cartão amarelo? Ah, influencia, sim. Eu tava revendo um lance aqui da partida. Influencia, sim. Eu acho que o Corinthians entrou em campo com menos fome do que tem entrado nas últimas partidas. Era nesse momento do jogo. O Corinthians melhor, é verdade. Um pouquinho melhor. Era um jogo competitivo. E esse cartão amarelo, se o Ramon e o Ramonzinho tivessem uma memória corintiana um pouco maior, já era motivo pra tirar o Fagner do jogo. Isso já mostrava um Fagner acima do tom. Ele tem sido um jogador, nesse clássico específico, com um histórico de cartões e dispulsões e suspensões e confusões, principalmente entre ele e o Luciano, ele e o Caleri. A escalação dele já é temerária. É um ano... Tem o fato dele ter chegado atrasado, tem a questão da idade. Ele fazia uma partida ruim, na minha opinião, já que fez tanta mudança. Primeiro, o Corinthians escalou mal, mexeu mal, e quando, com pouco tempo de jogo, o Fagner mostrou a sua digital nessa jogada, ele precisava ter saído. Agora, o São Paulo sem o Lucas é um time bem comum, viu? Porque o Lucas é muito importante. Vamos lá. Tem a Luísa... A Luísa tá lá com a gente, lá em Brasília. Então, posicione a Luísa lá desde o início do programa. Já deixa ela lá pronta, lá. Deixa a Luísa pronta, deixa a Luísa pronta. A gente coloca ela lá em Brasília, pra isso que a repórter tá lá. Não precisa ser na hora que o Augusto Mello descer. E se o Augusto Mello não descer, a gente conversa com a Luísa, ela fala tudo que ela tá sabendo de lá do jogo, lá. Em relação ao lance do André Ramalho, vamos colocar o lance do André Ramalho. Aí o Salvio, filho da Rita, irmão do pastor, monstro sagrado de... Emelino Matarazzo, como que chama? Ritávio. Ritávio. Tá junto com nós, tá triste lá. Ó, do lance, se puder voltar, Ricardinho, pra gente ter uma ideia, ó. Aí não vai ter, pode tirar eu agora e bota lá. Ó, ó, pum, gente. É uma cotovelada fortíssima, de uma maneira juvenil do André Ramalho, de uma maneira desnecessária. E aí eu queria que você explicasse, porque o lance já tinha parado. O Luciano tem um cartão amarelo, tinha que dar o segundo pra ele, um monte de gente falando isso. Eu queria que você explicasse tudo pra sua mamãe Rita. Ô Neto, bem... Se é pra mamãe Rita, você não pode mentir, Truta. Nunca, nem pra ela, nem pra ninguém. Ah, nunca mentiu? Nunca deu mentiria? Ô Neto, é importante... Não, não a viagem que você foi pra Equador, você nunca mentiu. É, não, Neto, lá foi duro, né? Os caras que iam te matar, lá. Lá foi duro. Foi lá, foi lá que os caras que iam te matar? Foi lá, lá foi duro. O presidente do Equador falou o quê? Pena de morte pra esse árbitro brasileiro. Pena de morte, pessoal. Ô Neto, mas é, muita gente questionando esse lance, porque realmente o árbitro já tinha pitado, já tinha marcado falta para o Corinthians. Então o jogo tava parado. E aí... Então explica, desculpa, deixa eu só porque o pessoal não sabe de regra. Eu aprendi com o Godó e com você. Como o lance tava parado, pode expulsar e por quê? Só pro pessoal saber, assim, de uma maneira mais tranquila que tá em casa. Questão disciplinar sempre pode mostrar depois que o jogo parado ou mesmo depois que o jogo reiniciar. Só não pode lance técnico. Até quando o jogo termina, né, Sol? Até quando o jogo termina. Então, o árbitro apitou, marcou falta para o Corinthians. Ou seja, o jogo deveria estar parado. A bola seguiu e foi para o Luciano. E aí, cotovelada. Atingindo parte sensível hoje, cabeça, a FIFA orienta os árbitros. Cartão vermelho. Então, pra mim, Neto, indiscutível essa expulsão. Você usou o termo de juvenil. Não adianta reclamar que o árbitro tinha pitado. A reclamação é que o árbitro tinha pitado. Mas você não pode dar uma cotovelada. Em escanteio. Se tem uma garra-garra no escanteio e o jogador agarra, bola parada não marca pênalti. Eu vou perguntar pro pessoal entender em casa e quando joga na vaga, joga em tudo, a Copa Pioja, por exemplo, é maravilhosa. A Copa Band também, com a molecada. A bola era do Corinthians, a bola tava parada. Não sei o quê. Não interessa isso. Inclusive, o jogo reiniciou com falta para o Corinthians. Isso. Depois disso, cobrou falta para o Corinthians. O árbitro tá pitado e marca falta. A bola foi seguida. Então, deixa eu te dar aquela cotovelada. Só uma pergunta. O que isso tem de diferente do lance do Caleri e do André? É, eu queria ver a imagem do lance do Caleri e do André. O importante do lance do Caleri, que tem que colocar, até peço pra nossa equipe trazer esse lance. Tem que ter força e tem que atingir o rosto. Se atinge o rosto. Ah, do tapa? Não, é no segundo tempo também, um contra-ataque do São Paulo, que o Caleri não é esse lance. Ah, mas não, mas não é jogada normal. Eu achei movimento de mão. Eu achei movimento de mão. É aquele que eu vi, eu achei movimento de mão. Vamos lá, Salve, explica pra... E fora do jogo ainda, sem jogo, você dá uma cotovelada, sempre vai ser para a cotovelada. Não, isso é uma discussão. Salve, me explica pra todo mundo, pra gente entender, que é importante você falar isso. Por isso que você é monstro aqui. Porque a gente, pra tirar dúvida de quem tá em casa, até aquelas pessoas que são clubistas, que querem realmente que o Cuitascaia, aqueles que, ah, que o Palmeirense é antista, não, não sei o que, tem que expulsar. Não, a gente tem que explicar pras pessoas. Nesse lance, o VAR pode entrar com a jogada já sendo parada pelo árbitro? As pessoas falam muito sobre isso. Boa, falam bastante. Muita gente me pergunta na rua, né? E fala assim, ô, você precisa falar lá no programa do Crack Neto sobre isso ou não? Mas vamos falar aqui, sim. O VAR pode chamar, vamos destacar, quando o árbitro erra o cartão amarelo, quem foi o jogador, o VAR pode chamar pra revisar todos os gols, é isso, pra pênalti ou não pênalti, e o VAR pode chamar pra expulsão. Se o jogo parou e reiniciou e teve uma agressão, o VAR pode chamar, sim, pra cartão vermelho. Então essa cotovelada, é cartão vermelho, atinge com o cotovelo, no rosto, pra mim, não tem como discutir. E isso é importante que você tá falando, né? É, porque as pessoas têm que entender isso. Mesmo que o jogador do Corinto tem que ser expulso, você vai falar que tem que ser expulso. Hoje não tem, assim, então vamos lá, vamos. Então é isso, o torcedor corintiano, o São Paulo. É isso, então, o torcedor do Corinthians. O Corinthians perdeu aí. Muito por culpa do Fagner. O Fagner mudou muito o jogo ali com a expulsão dele. Bizarra, bizonha. Inacreditável, né, rapaziada? Mas, seguimos em frente. Próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o Internacional em casa. O Corinthians faz dois jogos em casa, um com o Internacional e o outro com o Atlético Goianiense. Pelo menos tem que fazer quatro pontos nesses dois jogos. Mas se fizer seis, já fica numa situação mais tranquila, rapaziada. Muita gente projetava ali um empate, né, contra o São Paulo aqui. No máximo um empate, né, rapaziada? A gente sabe que o Corinthians em Clássicos não está muito bem. Há alguns anos já, né? E tivemos muita expectativa ali com a vitória bem positiva contra o Fortaleza. O Corinthians passou o carro contra o Fortaleza, né? O São Paulo foi eliminado ali no meio de semana e a expectativa era que o Corinthians ganhasse ali ou pelo menos empatasse. Mas não foi o caso. O Corinthians derrotado lá em Brasília, é campo neutro e vai ter que correr atrás no Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento, hein? O que você achou do jogo do Corinthians, hein? Fala aí nos comentários o que faltou para o Coringão sair com essa vitória aí frente ao São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo deixe o seu like e é nóis! Assista nossas playlists que estão aqui no card, certo?